Oi? Esse tá melhor? Alô? Oi? Gente, boa tarde, eu tô à disposição. Tudo bem com vocês? A Secretaria Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, vai conceder uma entrevista aos jornalistas no Palácio Planalto. O senhor tá conseguindo me ouvir direito? Tá muito ruim, não sei se é eu que tô... Eu vou tentar falar um pouco mais alto, então, pra ver se fica melhor. Tentar 100? Vamos ver se falando um pouco mais alto fica melhor. Ministro, a presidente Dilma passou a adotar uma estratégia de encontros com movimentos sociais em meio a uma popularidade a mais baixa desde que ela assumiu a presidência. Com encontros como este, o governo espera que a popularidade dela vá aumentar, que ela passe a ter mais apoio social daqui pra frente? Obrigado. Sem dúvida, a popularidade aumenta na medida em que continuamos implantando os nossos programas, ganhamos tempo com o nosso governo e vamos realizando o nosso trabalho. Governar é isso, é conviver com momentos de melhor aprovação ou conviver com momentos de menor aprovação. Essas flutuações fazem parte de governo. Nós temos uma grande experiência, nós temos enorme confiança na estratégia que estamos desenvolvendo e na medida em que vamos implantando as nossas políticas, na medida em que vamos recuperando o crescimento, equilibrando as nossas contas, ampliando os nossos investimentos, os programas começam a ser realizados como os grandes programas que estamos realizando e que já foram anunciados. Não há nenhuma dúvida que a popularidade da presidenta Dilma crescerá e crescerá muito. Essa é a nossa confiança. Ministro, boa tarde. Luiz Monteiro do Jornal da Record. Hoje tivemos um ato aqui dos movimentos sem apoio ao presidente Dilma e no final de semana temos uma manifestação programada por todo o país. O representante da CUT chegou a falar em pegar armas para ir às ruas e enfrentar a elite em caso de impeachment. Duas perguntas. Qual a expectativa do governo para os protestos do fim de semana e qual cenário o governo imagina num caso de eventual impeachment? Haveria realmente uma grande revolução nas ruas? Obrigado. O governo não trabalha em nenhuma hipótese com o cenário de impeachment. Não há nenhuma base legal, jurídica e constitucional. Portanto, não existe essa hipótese. O governo não trabalha com esse cenário. Ao contrário, o governo trabalha com um ambiente de mais estabilidade, estabilidade congressual. Estamos ampliando o diálogo especialmente com a nossa base, com os partidos do Congresso Nacional. Estamos muito confiantes na constituição de um ambiente de uma estabilidade positiva. Estabilidade que não significa renúncia de um bom debate político, da construção de várias opiniões a partir da divergência. Mas uma estabilidade institucional importante para o país, de tal forma que nós possamos governar e implantar os programas do governo. É esse o ambiente que nós estamos seguros que está sendo construído no nosso país. Nós vamos acompanhar, como todas as manifestações, com absoluto respeito democrático, grande conquista do nosso povo. Não, não. Ministro, boa tarde. Afonso do El País. São duas perguntas. A primeira. Na reunião de hoje com os movimentos sociais, vários dos movimentos demonstraram apoio ao presidente Dilma Rousseff. Só que também vários fizeram críticas ao governo dela com relação ao ajuste fiscal, redução de verbas para educação a uma ou outra área. Como é que o governo enxerga essas críticas? E a segunda é, o TSE deu o segundo passo hoje na votação de um dos processos que pede a cassação do mandato da Dilma. O ministro Dilma Rousseff foi a favor do andamento do processo. Como é que o governo está se preparando para fazer essa defesa? Qual é o próximo passo do governo nesse sentido? O encontro hoje da presidenta Dilma com os movimentos sociais no Brasil foi um encontro muito importante. Provocado por essas lideranças, a presidente Dilma aceitou este convito de diálogo num gesto que eu quero que seja compreendido como um profundo compromisso com o diálogo com a sociedade brasileira. Um profundo compromisso em reconhecer que é no processo de diálogo, no profundo respeito às diferenças, que nós vamos construir as agendas a partir de um consenso positivo e continuar mudando o nosso país. O que os movimentos fizeram foi a afirmação da legalidade constitucional, a afirmação e o reconhecimento de um processo eleitoral no nosso país e, portanto, a afirmação de um compromisso democrático. Expressaram, na minha opinião, esta imensa, sólida consciência democrática no nosso país. E os movimentos, ao mesmo tempo, apresentaram as suas opiniões, as suas pautas, as suas expectativas, as suas reivindicações, as suas plataformas. É bom que seja assim. É bom que nós possamos conviver nesse ambiente. O governo dialoga com essas pautas, vai continuar dialogando com essas pautas. É neste ambiente que nós construímos programas, políticas inovadoras, como Minha Casa Minha Vida, o marco regulatório civil da internet, o programa de proteção ao emprego recentemente, a valorização do salário mínimo. Enfim, vários programas, ProUni, foram construídos nesse ambiente de diálogo permanente. Da mesma forma como a presidenta Dilma Rousseff vai ampliar o diálogo com os setores empresariais, com todos os setores da sociedade civil brasileira. Nós gostamos disso. Nós achamos que valorizamos a nossa democracia, respeitamos a sociedade e achamos que governamos melhor quando governamos desse jeito. Portanto, o ambiente de respeito não significa que nós não tenhamos os nossos limites, as nossas possibilidades. E que os movimentos sociais, na sua inteira legitimidade, apresentam as suas pautas e respondem por essas pautas. Eu quero valorizar como extremamente positivo esse encontro, como um momento singular na história da relação do presidente da República com a sociedade civil, com os movimentos sociais. Um profundo respeito e afirmação da democracia no nosso país e de uma agenda de transformação. Respeitando as autonomias, as independências e as responsabilidades que o governo eleito dispõe e que a sociedade civil, os movimentos sociais dispõem. E já afirmando uma agenda de diálogos forte para o futuro. No dia 2 de setembro, nós iremos instalar o Fórum Nacional de Debate sobre Trabalho, Emprego, Renda e Previdência Social e tantos outros espaços de diálogo que nós temos pela frente. Nós estamos absolutamente seguros da aprovação por parte do TSE das contas da presidenta Dilma Rousseff. E, portanto, faço essa afirmação. Absolutamente seguros em relação à aprovação das contas da presidenta Dilma no TSE. Mais alguém? Sim, boa tarde. Meu nome é Soane, da TV Brasil. A minha pergunta é sobre o projeto de lei anti-terrorismo que está tramitando no Congresso e ontem foi aprovado na Câmara. Embora tenha um artigo que diga que o que está dito lá não se aplica aos movimentos sociais, nós recebemos várias críticas dos próprios movimentos sociais e de bancadas que acreditam que, como o texto está muito genérico, ele pode, sim, acabar criminalizando esses movimentos. Eu queria saber qual é a posição do governo em relação ao texto que está tramitando na Casa. O governo está acompanhando e vai, por óbvio, avaliar o resultado de ontem da decisão da Câmara. Mais alguém? Olá, Priscila, TVNBR Vozes do Brasil. Ministro, eu gostaria de saber se isso vai se tornar uma agenda permanente, se vão acontecer outros encontros com a sociedade civil. Sim, como estamos fazendo. Nós estamos intensificando, ampliando todos os instrumentos de diálogo com a sociedade civil. Recentemente lançamos a nossa página digital, o Dialoga Brasil. Vamos amanhã, na Bahia, fazer um diálogo regionalizado com a Bahia e vamos, a partir de amanhã, incorporarmos no Dialoga Brasil a plataforma da cultura, o tema cultura no Dialoga Brasil. E a resposta que nós estamos tendo no Dialoga Brasil é absolutamente positiva e excepcional. Quer dizer, revela esta enorme vontade de participação da sociedade brasileira. São as conferências que estão em andamento, são os conselhos, são as agendas que iremos ampliar a nível nacional e também regionalizar essas agendas de diálogo. Ministro, Paulo Vitor, da Agência Brasil. Gostaria de insistir nesse tema só para saber se vai haver alguma agenda aqui no Palácio do Planalda, da presidente recebendo esse movimento de uma forma mais direta. A gente sabe que o senhor falou em profundo diálogo, mas não tem como ter um diálogo aprofundado, ouvir todas as demandas se não tiver poucas pessoas numa mesa. Tem alguma agenda já prevista nas próximas semanas para a presidente receber separadamente esses movimentos? Isso é importante. A presidenta vem desde o início, durante seus mandatos e desde o início do seu segundo mandato, mantendo uma agenda muito forte de diálogo com a sociedade civil e com os movimentos sociais. É uma agenda muito forte que ela vem trabalhando em Brasília e nos seus diversos agendas estaduais. E ela vai continuar fazendo isso. Vai continuar com esta agenda de diálogo com a sociedade civil, com os movimentos sociais, com os setores empresariais, com toda a representação da sociedade brasileira. Volto a insistir. Nós gostamos de fazer assim, achamos que é importante e governamos melhor quando trabalhamos juntos, escutamos as representações da sociedade brasileira. Existe uma série de diálogos já agendados da presidenta Dilma com essas representações. Ministro, Lisana Paraguaçu do Estadão. Voltando à questão das manifestações no sábado. A gente queria uma postura mais clara do governo. Qual é a expectativa? Porque se diz que pode ser um divisor de águas, dependendo do tamanho da manifestação, pode dar mais força para uma ação de impeachment ou não. Qual é a expectativa do governo do que vai acontecer neste sábado? Nós estamos acompanhando e vamos continuar acompanhando, mas temos e vamos preservar essa relação que sempre tivemos, uma relação de respeito com as manifestações. Nós temos manifestações favoráveis ao governo e aos governos e temos manifestações críticas. Faz parte do aprendizado democrático do nosso país. Ministro, novamente, Filipe do Dium. Pois não. O senhor faz parte da coordenação política do governo. O senhor é um dos conselheiros políticos da presidente. Qual a avaliação que o senhor faz dessa mudança de tom no discurso da presidente? Desde a semana passada, ela vem defendendo com muita ênfase a democracia, o respeito ao voto, a soberania das urnas. Queria saber qual a avaliação que o senhor faz dessa mudança de tom no discurso da presidente. É a conduta firme da presidenta da República, eleita pelo povo brasileiro. integralmente comprometida com a defesa da Constituição, com a defesa da legalidade brasileira, com a defesa da legalidade democrática e com a defesa dos compromissos assumidos junto ao povo brasileiro. Tudo bem, gente? Obrigado, então. Ministro, desculpa. Um grande abraço. Ministro, desculpa. Só uma última pergunta. Basília Rodrigues, CBN. Ainda sobre os protestos deste fim de semana, eu queria saber os ministros. Vão acompanhar de casa ou há uma organização para virem todos aqui para o Palácio do Planalto? Como vai ser o acompanhamento do Planalto? Não há nenhuma orientação diferenciada. Todos os ministros continuarão com as suas agendas normais. Seus estados em Brasília com as suas agendas normais. O senhor, por exemplo? É muito provável que da Bahia eu vá para Porto Alegre. Obrigada. Um abraço para vocês, tá gente? Obrigado. Nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, que falou com os jornalistas após o encontro da presidenta Dilma Rousseff com líderes de movimentos sociais. E a gente se vê daqui a pouco no NBR Notícias. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado.